Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, aqui está mais um vídeo. Aqui no canal Saindo do Engano, nós temos live segunda e sexta, às seis horas da tarde aí no Brasil. Aqui são as cinco horas. E hoje eu faço uma pergunta para os crentes. Crentes, se vocês que se dizem que seguem ou que obedecem a esse Deus da Bíblia, então por que vocês não obedecem de fato o que está escrito nesse livro? Hum, eu até entendo vocês. É um perigo, né? Fazer o que esse livro manda realmente é super perigoso, não é verdade? Cada palavra que vocês pronunciam, vocês usam o nome desse Deus. E aqui na Bíblia diz que não se deve usar o nome dele em vão. E vocês não obedecem isso. Mas não são vocês os que são obedientes da palavra desse Deus? Hum? Vamos para Deuteronômio 5, 11. Eu vou usar aqui a Almeida revisada e corrigida. Diz assim, ó. Não tomarais o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Também Êxodo 27 diz a mesma coisa. E por que que vocês não obedecem o que diz o livro de vocês? Hum? Por que que vocês se esforçam tanto para provar que segue e obedece a esse Deus? Fazendo palhaçada patacoada pelo meio da rua, dentro dos ônibus, nos metrôs, dentro das igrejas. Fingindo que estão falando uma língua estranha, que nada tem a ver com o que está escrito na Bíblia a respeito de falar língua, que é língua estrangeira de outro país. E não essas idiotices e palhaçada que vocês fazem aí. Por que que vocês não pegam o caminho mais fácil para provar que vocês de fato acreditam, têm fé ou obedecem a esse teu Deus? Pega o caminho mais fácil que é o que está na Bíblia, dizendo o que vocês poderiam fazer. E vocês nem tentam fazer o que a Bíblia manda. Aí fica nessa palhaçada aí, nessa patacoada. Na verdade, crente fala tanto do nome desse Deus, não é porque tem fé nele, não. É simplesmente por fanatismo e por querer mostrar para a sociedade que acredita em um Deus. E também serem aceitos por essa sociedade. Porque na mente de crente, se eles acreditam no Deus, eles são pessoas boas. Quando na prática, na realidade, nós sabemos que não tem nada a ver você crer ou deixar de crer para ser bom ou ruim. Não importa a sua crença, a sua fé. E isso não vai fazer de você um homem ou uma mulher de bem. É simplesmente por fanatismo e costume, mania, que essas pessoas usam tanto o nome desse Deus da Bíblia. O uso do cachimbo deixa a boca torta. É por isso que a cada palavra que elas falam, Ah, graças a Deus, foi por Deus, Deus não sei o que, Deus fez isso por mim. Ah, porque com fé em Deus. Se não fosse Deus, é desse jeito. Às vezes eu vou assistir um vídeo no YouTube. Aí a pessoa já começa, ah, foi graças a Deus que eu consegui isso. Ah, com fé em Deus e ele há de querer e Deus quer. Ah, fica com o meu abraço e fica com Deus. Gente, isso é mania, costume, fanatismo. Isso não significa que a pessoa tenha fé. Me dá asco. Quando eu vejo esse tipo de comportamento, aí eu não sigo mais essa pessoa. E nem vou mais no canal dela, porque eu vejo fanatismo estampado. É a palavra, Deus, Deus, Deus o tempo todo. E a gente não vê esse Deus fazer merda nenhuma. Elas conseguem as coisas porque trabalharam, estudaram. E dá os méritos para um ser imaginário. Que não sabe nem que ele existe, porque ele também não. Os cristãos fazem questão de mostrar para o mundo que eles acreditam num Deus. Para serem aceitos. Eu vejo aí uma necessidade extrema da parte deles. Eles acreditam que mostrando que acreditam em Deus, eles vão provar que são pessoas de bem. E nós sabemos que religião não tem nada a ver com bondade. Uma pessoa pertencer, seja a qual religião seja, isso não prova que ela é uma pessoa boa, honesta e de bom caráter. O que a gente tem visto de verdade é o contrário, né? Quanto mais religioso, quanto mais conservador, mais podres as pessoas escondem, mais maldades elas são capazes de fazer. Essa é a realidade. Isso é o que a gente vê de fato. O resto é só fantasia, imaginação, engano, mentiras. Eu vejo em vocês que tem essas atitudes, uma péssima forma de tentar provar bondade ou bom caráter. Vocês querem provar que de fato vocês adoram a esse Deus e vocês fazem a vontade dele? Então por que vocês não praticam o que realmente está dentro da Bíblia? Por que que vocês não fazem as mesmas obras ou obras maiores? Sair sapateando, dizendo que está com tal Espírito Santo, ficar rodopiando dentro da igreja ou fora dela, falar línguas fingidas, dizer que está profetizando na vida das pessoas, prometer coisas que nunca vão se cumprir, tudo isso é fácil, não é verdade? Orar, louvar, pregar, tudo isso é uma parte muito fácil. Agora eu quero ver vocês provarem que de fato vocês acreditam nesse Deus. Já começou mal, porque se vocês acreditam, vocês estão tomando o nome dele e vão, como diz a Bíblia de vocês. Vão lá e leia, ok? Joga fora no lixo essas rodopiações que vocês fazem dentro das igrejas, essas profetadas que vocês dão, esses louvores inúteis, essas orações que é mesmo que soltar o vento. Deixe isso de lado, esse glória a Deus, graças a Deus, se não fosse Deus, Deus quer e Deus vai fazer, com fé em Deus eu vou conseguir. Joga tudo isso no lixo e põe em prática. Essa fé que você disse que tem, sabe como? Pratique João 14, 12. Ok? Façam as obras que João 14, 12 diz que vocês fariam. Vamos ler aqui na Bíblia? João 14, 12. Ponha em prática e prove que você realmente acredita nesse Deus. Porque se você não puder fazer isso, você não prova que acredita nele. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores do que esta. Pois eu vou para o meu pai, a fim de que o filho se revele a natureza gloriosa do pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Então vamos lá, pratique agora isso, crente. Vocês tem que dar o sinal de que realmente vocês acreditam nele. Vocês precisam parar de fazer essas palhaçadas que vocês fazem. Falando em línguas falsas. Dando as falsas profetadas. Rodopiando dentro da igreja. Soltando o nome dele em cada sílaba que vocês pronunciam. Toda essa enganação aí que vocês praticam. Jogue tudo isso no lixo e comece a praticar de fato a fé de vocês. Ele falou que é verdade. Ele afirmou. Que vocês serão capazes de fazer as obras que ele fez e até maiores. Vocês podem curar os doentes. É só pôr a mão sobre elas. Orar e essas pessoas ficarão curadas. Vocês teriam o poder de transformar água em vinho. Andar sobre as águas. Obras até maiores. E se ele diz que ele é o próprio Deus. Então se o Deus criou o mundo. Criou vida. Vocês serão capazes de fazer obras ainda maiores. Ok? E vocês podem fazer isso? Então está aqui a prova de que vocês não acreditam em Deus. Nada. Vocês estão de palhaçada rapaz. Isso aí é palhaçada. É fanatismo louco. É manias. E nada mais. Costume de estar pronunciando Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas a Bíblia diz que é para você não falar o nome dele em vão. Vocês acreditam até que o nome dele é Deus, né? Vocês acreditam nisso? Deus. Em nome de Deus. Que nome é esse? Qual é o nome de Deus? Hã? São milhares de deuses, né? Cada um com vários nomes. E ele também é outro. Pois é. Mais um Deus inventado por homens. e cheio de nomes. Não é verdade? Cada um diz que ele tem um nome. Mas vocês, crente, já acreditam que Deus, o nome Deus já é um nome. Deus não é nome. Mas vocês acreditam que sim. Vocês virem tomando em vão. Enfim. Põe agora aqui, ó. João 14, 12 em prática. Peça e ele responde. Por que que vocês, no horário para o vírus, embora sem precisar os cientistas desenvolverem as vacinas, os médicos lá cuidando dos doentes, era pra vocês terem colocado as mãos nas pessoas. Ó, traga aqui esse povo todo aí, ó, que estão nos hospitais, não tem nem mais respiradores. Traz tudo pra cá, que a gente vai acabar com esse vírus em nome de Jesus. Porque o nosso Jesus falou em João 14, 12, ele falou que podemos fazer obras maiores do que a que ele fez. Então, traz aqui, ó, os doentes, não só esses aí dos vírus, do Covid, mas traz os outros doentes, traz todo mundo pra cá, ninguém vai mais passar por cirurgia. Manda os médicos irem curtir as férias deles e joga os doentes tudo pra cá, que a gente vai dar jeito nisso. Aqui, em nome de Jesus, não tem doença. Vocês fazem isso? Não. O que foi que aconteceu? A igreja indo para os hospitais. Não foram os hospitais que foram para a igreja, porque, pelo que ele diz aqui, era pra acontecer desse jeito. Se realmente Deus existisse, Jesus, e essa palavra da Bíblia fosse verdade, não era o povo da igreja que iriam para os hospitais, e sim, o povo dos hospitais que iriam para as igrejas, para receberem lá as mãos santas, né, dos pastores, dos crentes, e saíam de lá gritando, glória a Deus, aleluia, fui curado em nome de Jesus. É isso que acontece? Foi isso que aconteceu? Não. Todo mundo lotando os hospitais. Muitos desceram a sepultura. Por quê? João 14, 12, não funciona. Vocês fizeram vigília, e muitos de vocês morreram por causa dessas vigílias. A vigília era como solução, orando para esse Deus imaginário curar os doentes e acabar com o vírus. Mas quem teve que entrar em ação, arregaçar as mangas, foram os cientistas. E seus ajudantes, né, que são o quê? Os médicos que fazem uso da ciência. Ok? Então, cadê vocês? Cadê o seu Deus? Onde está o teu Deus? Onde? Onde está teu Deus? Onde? Onde está teu Deus? Está aqui, ó, dentro da cabeça doente de vocês. Só isso. E aqui, ó, dentro desse livro, que não tem serventia nenhuma. Prove, prove o teu Deus, prove a tua fé, prove a eficácia desse livro, prove a existência desse Deus imaginário. Não pode, né? Eu já disse, imaginário, que é mais o quê? Pois é. Então, aí ficam, graças a Deus, glória a Deus. Aí, um dia eu estava assistindo aí, as YouTube, né? Aí vem aquela dona Rúbia, aí vem a Luara Barcaro, que está aqui nos Estados Unidos. Aí vem aquela outra, Fábia Lopes. Vixe, dá nojo de olhar para a cara da bicha. Dá nojo de olhar para a cara dessas criaturas quando elas começam a falar de Deus. Essa Fábia Lopes mesmo, que eu já ouvi dizer que ela já explorou trabalhadores. O marido dela é de construção e trouxe aí um pessoal aí que estava lucrando nas costas do povo. Faz exploração mesmo. Sabe que brasileiro aqui nos Estados Unidos é desse tipo. Quando traz trabalhadores, eles exploram. Alguém que vem para cá e vai trabalhar com brasileiro, são explorados. Eu vejo muitas falaniças na faxina, na construção, em tudo. É explorado e tem muitos que nem pagam. Ainda passa o calote aqui, porque aproveita que a pessoa está ilegal, né? Aí a pessoa não vai reclamar. Aí eles usam e abusam. É um tipo de escravo imigrante. É desse jeito. E os próprios escravistas são os próprios brasileiros. É desse jeito, gente, tá? Tem gente que vai me ouvir e vai saber do que eu estou falando. Aí tem essa Fábia Lopes. Aí ela fica. Aí comprou a casa? Ah, graças a Deus. Aí vai comprar um tapete? Graças a Deus. Eu comprei meu tapete. Porque eu... Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Que eu consegui achar. Sabe coisas pequenas? Coisas insignificantes. Tem que botar o nome desse Deus. Agora me diga. É fé que esse povo tem? Que fé que esse povo tem? Esse povo conhece Bíblia? Porque lá está dizendo que não é para tomar o nome em vão. Aí por qualquer coisa. Tomou uma topada. Graças a Deus. Ai! Ai, Deus! Ai, meu Deus! Não sei o quê. É desse jeito. Jesus! Não sei o quê. É assim, gente. Cadê a fé? É o costume. É fanatismo. É mania. Sabe o que é mania? Mania, mania. Cada pessoa tem uma mania. É o crente tem essa mania. De tudo botar o nome dessa porcaria, desse Deus. No meio. Um Deus inútil. Agora eu pergunto. Quando? É porque eles querem provar, gente. É só isso. Eu vejo no Face. Umas criaturinhas, gente, terríveis. Aí faz caras e bocas, bicos. Para tirar foto, né? Os peitos tudo saindo para fora do top. A calcinha. O short não é mais um short. É uma calcinha. E olha quando elas não ficam de calcinha mesmo. Em frente do espelho. Ah! Glória a Deus. O Senhor meu pastor não me faltará. Deus vai te levar ainda muito longe. Ah, Deus. Deus, Deus. É sempre assim. Porque querem mostrar para a sociedade que elas acreditam nesse Deus. Só isso. Só quer mostrar que acreditam em Deus. Grande meta é se acreditar no Deus. Joga isso fora, querido. Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Joga essas ideias idiotas no lugar que elas devem estar, que é no lixo. Não serve para nada. Não tem serventia alguma. Você falar que acredita nesse Deus da Bíblia ou em qualquer outro, não prova que você é uma pessoa de bem. Que você merece confiança, que você é de respeito, que você merece alguma consideração. Não é isso. Não precisa você ter crença, ter fé em Deus nenhum para você mostrar o seu bom caráter. Quem tem bom caráter, todo mundo vai ver. Não precisa você se esforçar para mostrar. Eu vejo aí uma apelação. Isso aí é um medo que a pessoa tem de mostrar quem realmente ela é. Ela fica o tempo todo querendo provar que é uma boa pessoa. E é o que os crentes fazem usando a Bíblia. Mas para quem conhece a Bíblia como nós, ateus, nós sabemos muito bem que quanto mais religioso, mais bizarro a pessoa é. Mais podre, mais maldade ela carrega dentro dela. Essa é a realidade. Religiosidade não prova bondade. Quer mesmo mostrar? É fácil, né? É tão fácil, criatura. Para você provar que você serve a esse Deus da Bíblia, que você acredita em Jesus, você fará a obra maior do que a que ele fez. Se você não acredita, então você não é dele. Se você não consegue fazer as obras que esse Jesus da Bíblia fez, ou ainda maiores do que a dele, duas coisas você tem que pensar. Escolha, ou você não tem fé no que a palavra diz, o que ele disse na palavra. Ou essa palavra é uma mentira, ele não existiu. Escolha, ou você não tem fé, ou ele não existiu. Qual você prefere? Pois é. Então aqui eu deixo esse pequeno vídeo. E não esqueçam que sexta-feira teremos live aqui. Eu ainda não sei o tema, vou escolher ainda. Teremos live. Eu não vou programar, vou entrar assim na hora, às 6 horas da tarde aí do Brasil. Eu vou tentar fazer vídeos todos os dias. Além das duas lives, segunda e sexta. Obrigada a todos que vão ver esse vídeo. Se gostou, dá um joinha, comenta, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscrevam. E deixe também lá, notificado, o sininho. Para você receber a notificação, quando eu subir um vídeo, ou fazer uma live. Tá bom? Não esqueça de recomendar esse vídeo para alguém. Sejam todos bem-vindos. Aproveita que veio aqui no canal, faz um tour. Lá você vai encontrar vídeos e lives bem interessantes. Talvez você se identifique com alguma coisa, ou você aprenda alguma coisa com esses vídeos e lives. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima. Bye!